Centenas de manifestantes pró-democracia voltaram às ruas de Bangkok neste domingo para protestar contra a decisão do Tribunal Constitucional da Tailândia, que declarou ilegais os pedidos de reforma da monarquia do país. A manifestação estava programada para acontecer em frente ao Grande Palácio de Bangkok, residência oficial da monarquia, mas os organizadores decidiram transferi-la para o centro da capital devido à enorme presença policial. O protesto é uma resposta à decisão que, na última quarta-feira, determinou que os apelos dos manifestantes para reformar a monarquia violam o artigo 49 da Constituição, a lei criticada pela ONU pune com pena de 3 a 15 anos de prisão quem difamar, insultar ou ameaçar o rei, a rainha ou o príncipe herdeiro. Os protestos pró-democracia começaram em 2020 para exigir a renúncia do primeiro-ministro tailandês Prayuthi Tcheng Ochia e para pedir a elaboração de uma nova Constituição, já que a atual foi redigida pela extinta Junta Militar. No entanto, o pedido mais ousado é a reforma da monarquia, com o objetivo de minimizar sua influência política. E aí Legenda por Sônia Ruberti